Bom dia, gente! Hoje é aniversário do Rikki! Chegamos! Como será que o Rikki está? Muito obrigada! Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro e prometo dar eternamente o meu amor Que isso pode ser pra sempre De estar morta Você tá bem? Você tá mal? Tu não tuas ,다는. Tô mal? Para o Henrique Tudo Feliz aniversário Que Deus abençoe a você A vovó e a vovó Estão desejando Feliz aniversário Muitos anos de vida Muita saúde Beijo Beijo Primeiro pedaço vai parar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Para escutar Vai parar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri Eu não pode Eu te amo 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 Eu te amo